Eu vou trazer o Alain ao vivo agora, porque a polícia ainda vai ouvir testemunhas sobre esse caso. A gente quer saber, existem pessoas a serem ouvidas ainda para a conclusão desse inquérito, Alain Garcia? Bom dia. Oi, Wilson. Bom dia mais uma vez para todo mundo. Olha, um caso complexo que a delegacia, a polícia civil, e aí eu já coloco aqui o delegado Robert Valdo Davino, estão precisando desvendar, entender tudo o que aconteceu. Porque, afinal de contas, a verdade tem que ser trazida para saber onde está a culpa, se é que existe alguém culpado. Hoje, o delegado já ouviu três pessoas, previsão de ouvir mais duas a partir de amanhã. O delegado Robert Valdo Davino, primeiro, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Três pessoas ouvidas hoje, quero saber quem são essas pessoas. Bom dia, Alain, bom dia, Wilson Júnior, bom dia, telespectadores. Na realidade, esse caso, nós estamos investigando o caso do Apolo, aquele cão que fumou, foi sacrificado, vamos dizer assim, lá nas onoses, e chegou para nós no dia 24, porque o fato ocorreu no dia 17 de fevereiro. Nós assumimos a delegacia dia 24. Tivemos, primeiro, receber a delegacia, fazer inclusive a mudança de um prédio para o prédio do sexto distrito. Reiniciamos as investigações. Nós temos que saber tudo sobre o que ocorreu. Ele foi encontrado na praia, na areia da praia. Nós precisamos saber quem colocou ele lá. Estamos investigando. Quem levou ele para os onoses. Estamos investigando. Então, foram várias pessoas que já foram ouvidas. Amanhã serão ouvidas mais pessoas, as pessoas que estavam, que fizeram parte do resgate. Hoje, aliás, as pessoas do bombeiro que fizeram parte do contato para o resgate. Hoje foram as pessoas que fizeram o resgate. Também iremos tomar o depoimento do veterinário e da veterinária que fez o atendimento antes dele vir a ser sacrificado. Então, é um inquérito um tanto quanto complicado. Nós estamos em busca de cada detalhe para ver quem tem responsabilidade sobre o caso do Apolo. Hoje, então, pessoas que retiraram o Apolo de onde ele estava, ou seja, o corpo do animal, e levaram para a unidade de vigilância zoonoses. Essas pessoas são as técnicas, são os técnicos, são os profissionais do UVZ, ou eram pessoas que estavam ali e se solidarizaram com a situação? Todos três são pessoas que trabalham no zoonoses, que fazem esse trabalho de resgatar animais. Eles resgatam e levam para lá o UVZ, para que sejam feitos os procedimentos cabíveis. O que é que eles disseram para o senhor? Eles disseram exatamente que o animal foi encontrado na beira da praia, eles foram acionados, foram lá, recolheram o animal e levaram para a zoonoses. Entregaram a quem de direito? Essa pessoa que recebeu é que será ouvida amanhã. Dentro do que eles disseram hoje, esses três técnicos, que informações o senhor colocou como importantes e que cabem no inquérito e que o senhor pretende olhar com mais detalhe? Na realidade, todas as informações são importantes. Que um inquérito policial é um grande quebra-cabeça. E a gente vai resolvendo aos poucos. Nós temos 30 dias, porque não tem ninguém preso, temos 30 dias para concluir. Estamos ainda no prazo. E o que foi passado, eu não posso divulgar ainda. Na oportunidade, iremos divulgar sim. Amanhã, o senhor vai ouvir o veterinário. São perguntas diferentes, delegado? É uma abordagem diferente, comparando com a abordagem que o senhor fez hoje a esses profissionais que pertencem ao mesmo local de trabalho, onde o animal foi sacrificado? Na realidade, eles são ouvidos como testemunha ou em termos de declarações. Então, nessa aí, a gente não faz muitas perguntas. A gente procura conversar com eles o que é que eles fizeram, qual foi a atuação deles. Foi determinado local, pegou o animal, levou para o zoonose, chegou no zoonose, entregou ao responsável. Aí, quando chegar o veterinário, é que nós iremos ver o que é que... Não ainda não é indiciamento, ainda vai ser como testemunha ou mesmo uma declaração. O indiciamento provavelmente acontecerá no final do inquérito. Ou seja, o senhor está ouvindo eles, mas sem naquela situação de suspeitos. Apenas para o senhor entender o que aconteceu. Porque eles participaram da situação, desde o recolhimento até a ida para lá. A mesma coisa, nós já tomamos conhecimento, já tomamos depoimento ontem da moça que achou ele e informou aos bombeiros onde é que ele estava. Ela achou. Aí os bombeiros foram no local e mantiveram contato com o zoonose. Esse pessoal que foi ouvido hoje foi no local e recolheu. Amanhã serão os veterinários e os bombeiros que serão ouvidos. Delegado, o senhor pretende ainda ouvir novamente o dono do Apolo e a pessoa responsável pela unidade de vigilância? Eles já foram ouvidos, o dono do Apolo e a pessoa responsável. Mas o senhor pretende ouvi-los novamente? Se houver necessidade, nós chamaremos. O senhor está vendo essa necessidade hoje ou não? Ainda não. Tem pessoas ligadas ao dono que serão ouvidas na segunda-feira. Então, delegado, muito obrigado pelas informações. No caso, o Wilson Complexo tem muito o que fazer ainda, ou seja, três pessoas ouvidas hoje. Duas estão marcadas para amanhã. Pode ser que semana que vem também o delegado Robert Valdo Davino receba aqui no 6º Distrito mais pessoas para serem ouvidas. E, é claro, a gente vai acompanhando de perto o desenrolar de todo esse inquérito. Termina quando, Robert Valdo, esse inquérito? Seria no dia 17 de março, né? Ih, já passou. Já passou. Mas, em virtude de nós assumirmos ele estar em andamento, nós pedimos prazo e estamos dando prosseguimento. Perfeito. Então, obrigado mais uma vez. O prazo já passou, mas o delegado colocou aqui, né? Houve uma mudança de prédio, de delegacia. Então, foi dado mais esse prazo para que ele pudesse, né? O delegado entender o que aconteceu e aí sim abrir o inquérito e começar a ouvir as pessoas envolvidas. Wilson Júnior. Alain, muito obrigado. Agradeço também ao delegado, o doutor Robert Valdo Davino, que é experientíssimo. Ele já tem praticamente, ele percebe que tem uma linha já que ele deve estar seguindo aí. Não vai falar, lógico, até que todas as dúvidas sejam, logicamente, sanadas e ouvidas para que ele possa ter o entendimento que ele já tem com toda a sua equipe. Vamos continuar acompanhando para saber o desfecho de tudo isso. Alain, muito obrigado. Você volta daqui a pouquinho com mais informações aqui no nosso fenômeno Fique Alerta. Vocês lembram do caso, né? Do cão Apolo, que acabou fugindo por um defeito no portão da casa do Júnior, né? Que é o doutor dele. Ele acabou fugindo, acabou, enfim, nunca tinha saído para a rua e acabou ficando desidratado. Enfim, foi encontrado na praia por uma senhora que acabou chamando o corpo de bombeiros, que deu água a ele ali, possivelmente. Olha, aí é o momento que o corpo de bombeiros está tentando, né? Ele estava desidratado, enfim. E aí já é o momento do corpo, né? Já congelado, sendo inclusive resgatado pelos proprietários dos advogados do Júnior, que era o doutor do Apolo, para que pudesse fazer aí a necrópsis e saber realmente o motivo, né? Dessas menos de 24 horas o cão foi eutanasiado, quer dizer, foi sacrificado. Vamos continuar acompanhando de perto para saber o que é que realmente aconteceu. Tá certo? Muito bem.